Acredito que o governo federal ainda está muito longe de esclarecer todas essas denúncias, Kennedy. Que tipo de avaliação você faz? Sem dúvida. O quadro político piorou muito para o governo federal. E na questão da COVAX, sim, eles foram mudando de versão. O que o Onix Lorezoni, ministro, disse no começo não vale mais. Agora está lá o senador Fernando Bezerra, dizendo que do ponto de vista contratual não tinha nenhum problema. A CGU está passando o pano para o governo, disse que analisou o contrato e não vem nenhum problema naquelas modificações dos invoices, que são uma espécie de nota fiscal internacional. O governo está longe das explicações. O governo Bolsonaro é um governo corrupto. O presidente Jair Bolsonaro construiu o patrimônio dele à sombra da corrupção, à sombra da rachadinha. Eu repito isso, ele não consegue explicar até hoje o dinheiro que o Queiroz colocou na conta da primeira dama. Então, do ponto de vista ético, é um governo que não tem lição de moral a dar a nenhuma outra administração que veio antes dele. Mas acontece que eles dominaram os órgãos de controle. A PF está aparelhada, o diretor-geral é do bolso do colete do presidente, o procurador-geral da República é o engavetador-geral, o centrão e a maioria da Câmara dos Deputados não estão interessadas em levar adiante um pedido de impeachment, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é uma autoridade que podia colocar para tramitar um pedido de abertura de processo de impeachment. É omisso, é omissão criminosa prevista no artigo 13 do Código Penal. É um cúmplice do presidente da República. E o Augusto Aras é o outro que peca por omissão criminosa. O presidente da República, Igor, ele é um criminoso em série. Do ponto de vista sanitário, quando ele faz aglomerações sem máscara, quando ele desrespeita as regras para mitigar a pandemia, ele é um criminoso em série em relação às ameaças que ele faz contra a democracia brasileira. Kennedy, o presidente Jair Bolsonaro, antes mesmo de ser eleito, já defendia o voto impresso. Tem uma frase dele aqui, abre aspas, vamos ter problemas ano que vem caso o país não adote o voto impresso. Como que você avalia essa frase, Kennedy? É um crime de responsabilidade. É o presidente fazendo uma ameaça ao país de que ele vai criar um problema caso a chantagem que ele faz com o país, que é mudar o nosso sistema eleitoral, criar um voto impresso para fazer uma checagem do voto eletrônico, que tem um histórico de sucesso, não há prova de fraude, é confiável em um sistema, o país não pode aceitar uma chantagem do presidente da República. E um presidente da República não pode dizer que ele vai criar um problema no país se não fizerem o que ele quer. Isso é coisa de ditador, de imperador. Ele é presidente da República, ele está eleito. Por isso que eu falei do Aras, do Augusto Aras e do Arthur Lira, e por isso que eu falei da omissão criminosa dos dois. Porque eles são autoridades, o Igor, que poderiam tomar medidas para coibir esse tipo de comportamento do presidente da República. Quando foi instalada a CPI da pandemia, o Bolsonaro passou a levar mais a sério algumas medidas, como o uso da máscara em algumas situações, a questão da vacina, se assustou. Se essas autoridades tomassem alguma medida contra o presidente da República, porque ele está ameaçando o país, e ele está dizendo basicamente que ele não vai aceitar o resultado eleitoral. Eu vi esse filme nos Estados Unidos no ano passado, quando eu acompanhei a eleição americana, eu morei em Washington, acompanhei a eleição americana lá, o Trump falava que o voto pelo Correio ia resultar em muita fraude, que ele não ia aceitar o resultado da eleição. A gente viu a invasão do Capitólio no dia 7 de janeiro. Isso pode acontecer aqui no Brasil. O que o Bolsonaro está ameaçando é promover algum tipo de rebelião dos seus milicianos, dos seus aliados, contra um resultado legítimo aferido pela UNA Eletrônica. O país não pode aceitar isso. Isso é um comportamento de ditador, de presidente de República de bananas. O Brasil é uma democracia complexa, tem Congresso Nacional, tem Supremo Tribunal Federal, tem uma sociedade civil complexa, não pode aceitar as ameaças de um desqualificado, como o presidente da República, Jair Bolsonaro.